Coronel Lemos, nos visitando aqui. Coronel, eu o convidei ao programa justamente para a gente falar das incursões da Polícia Militar em Itabuna, as blitzes que vêm sendo realizadas. Eu digo aqui que tem blitzes para carro, bicicleta, para moto, até para pedestre, né? São abordados. Polícia desconfiou de algo, aborda naturalmente. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Tom. Todos os ouvintes da Record News. É um prazer. Nosso primeiro encontro aqui em 2013. É verdade, é verdade. Você está assumido, né? É nosso primeiro encontro. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa com essa audiência que vocês têm aqui, com toda a comunidade. E dizer que a Polícia Militar está à disposição. Coronel, a gente acompanha aí a violência que está em todo o Brasil, está em todo o mundo. Isso é fato. Itabuna não foge à regra. Todas as noites são tiroteios em vários pontos da Itabuna. Lógico que a Polícia chega e os elementos evadios para o local. Como é que a Polícia está trabalhando? Lógico que não vai dar detalhes para não atrapalhar a investigação. Mas como é que a Polícia trabalha para chegar até esses miliantes? Primeiro, na nossa ostensividade normal, diuturnamente, 24 horas, através do rádio patrulhamento, do policiamento a pé, de bicicletas e outras modalidades de policiamento. A parceria com a comunidade, Tom, é muito importante. Isso aqui, toda vez que eu venho aqui no programa, eu peço essa interação maior entre a Polícia Militar e a comunidade. Certo que, quando chegamos a alguns locais aqui na nossa cidade de Itabuna e região também, que temos a responsabilidade territorial de mais sete cidades, temos dificuldades, junto em alguns bairros, a comunidade até por sentir-se ameaçada por esses delinquentes, por esses traficantes. E, às vezes, impede a uma ação maior do nosso trabalho. Ficam com medo, as pessoas ficam com receio. Mas, mesmo assim, nós temos nosso serviço de inteligência. E posso dizer, com toda a criminalidade aqui em Itabuna e a região, a Polícia Militar vem atuando bastante. Para vocês terem uma ideia, nós aqui retiramos, do ano de 2012, 220 armas de fogo aqui da nossa cidade de Itabuna. Foram mais de 2 mil conduções de pessoas ao CPI, ao complexo policial. Tivemos mais de 54 termos circunstanciados relativos ao som abusivo aqui na cidade. Então, a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, vem fazendo a sua parte. Certo que temos dificuldades imensas aqui com terrenos, com algumas dificuldades ao entorno da cidade de Itabuna, onde os crimes acontecem na sua maior relevância. Entendeu? Mas, não tem lugar aqui que nós não entremos, mas estamos trabalhando muito e os reflexos estão nos números. Claro que ainda temos muito a alcançar, mas coisas que independem da Polícia Militar. Faltam políticas públicas aqui, não só na cidade de Itabuna, como disse, é em todo o país de uma maneira geral. Essa desigualdade social é muito grande. A inclusão social ainda é muito distante. Então, a questão da educação ainda é muito preponderante. A questão da saúde, tudo isso gera violência. E tudo isso vai desencadear nas polícias. Antes de chegar à polícia, nós temos vários fatores que antecedem a questão da criminalidade. questão até das escolas, em que a polícia está tendo que entrar nas escolas. A que ponto chegamos? Verdade. A que ponto chegamos com a ronda escolar, aprendendo armas de fogo, como aprendemos no ano passado, 2012. Armas de fogo, não foi uma só. Lápis e caneta sendo substituídos por armas de fogo? Por armas de fogo. Então, nós hoje temos um papel importante, também dentro da escola. Temos um programa de prevenção, que é o PROERD, que vocês acompanham. Esse ano vamos prosseguir com essa participação nossa, da polícia militar, em esclarecer jovens e adolescentes contra essa questão das drogas. Entrar no mundo do crime. O senhor falou aí da questão do sol abusivo. Eu recebo aqui várias denúncias, quase que todo final de semana, tem pessoas reclamando do abuso aí, som alto em carros, bares, casas. Como é que a polícia atua nessa situação? Como disse, Tom, nós no ano passado fizemos mais de 54 termos circunstanciados, mandando para o GECRI, através da doutora Rosineide, e a justiça vem com o Ministério Público agindo sobre essa situação. Vários são os chamados no 190, e nós atendemos em várias situações que são resolvidas no local. Mas é uma questão que está se tornando cultural, principalmente em postos de gasolina, vi isso em Salvador também, em outros locais. Passa reportagens aí em São Paulo, em outros estados, pessoas utilizando de bebida alcoólica, cigarro dentro de postos de gasolina, coisa errada. E a polícia vem agindo, mas vem a questão cultural também. Às vezes, como eu próprio já cheguei em certos bairros, e pessoas bebendo e tudo, e eu pedi para baixar o som, e isso foi comigo. Esse fato foi comigo. E a pessoa, mas, coronel, ainda não deu 22 horas. Isso não existe. O meu direito começa quando o outro termina. Então, a pessoa chegar de manhã do seu trabalho e ter que esperar 22 horas para o outro baixar o som. Então, é uma questão cultural de educação também, de respeito das pessoas umas às outras. E nós estamos fazendo a nossa parte, aquela parte preventiva, de esclarecer até com folders, com panfletos que estamos distribuindo aí nos bairros, mas também dessa parte, vamos dizer, repressiva, de ter que recolher som de casa, de carro, carros principalmente, que hoje virou uma moda, virou um modismo, de colocar essa quantidade de aparelhos, de caixas de som no fundo de veículos, e a pessoa não respeitar a outra. Ligando para 190, já resolve? A polícia vai para o local de imediato? Resolve, resolve. Às vezes, demora de chegar, porque, como disse, Itabuna, principalmente final de semana, são várias ocorrências, várias ocorrências. E aí as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque, às vezes, ao mesmo tempo, às vezes, as viaturas todas estão empregadas por alguma situação. Então, mas resolve. É através dos 190 também que as pessoas têm que ligar. Casas de som também, estamos tendo problema com a pessoa ter uma casa de som e está lá com o aparelho aberto, e eu estou lá no quartel com o depósito cheio de aparelhos. E já a justiça tomando as devidas providências com essas pessoas. Coronel, as questões geográficas também dificultam o trabalho da polícia em Itabuna, não é? Dificulta bastante, Tom. Temos, ao entorno da cidade de Itabuna, quem conhece a cidade de Itabuna, ela tem um relevo muito acidentado. Então, existem ruas ainda a serem pavimentadas. E temos dificuldades de acesso, a questão de iluminação, pavimentação. Então, às vezes, nós temos que chegar a um determinado momento, pararmos a viatura e fazermos a incursão a pé. Mas, estamos trabalhando. Bom, aquele telefone também do 90, o outro telefone que o senhor colocou aí outro dia, foi importante, não é? As pessoas podem também fazer denúncias, não só na questão de sons abusivos, mas constatou alguma coisa errada, algum bandido nas possibilidades da casa, alguém que a polícia está procurando. O cidadão pode, obviamente, que ligar para o 190, fazer a denúncia e ajudar o trabalho da polícia militar. O coronel teve aqui outro dia e disse, senhora, foi fundamental, porque o telefone não parou. E, através dessas denúncias, a polícia conseguiu localizar alguns bandidos que estavam foragidos. Então, além do 190, há outro número também, não é isso, coronel? Outro número que está à disposição da comunidade. Perfeito, Tom. Através do disco de denúncia, o 3215, 7470, nos ajuda bastante. As pessoas não precisam se identificar. E eu peço a ajuda da comunidade nesse sentido. A pessoa vai ligar, não precisa se identificar, vai dizer o problema que está acontecendo em seu bairro. Porque quem bem conhece os problemas, vamos dizer assim, são as pessoas que estão ali convivendo. Então, ela sabe a rua que está ocorrendo o tráfico, a rua que está ocorrendo o problema do som abusivo, o desrespeito ao próximo. Então, essas pessoas podem ligar para a gente. É uma colaboração que se faz. Ok. Então, está aí o telefone, a disposição do cidadão que pode ligar. Bom, o carnaval está chegando. Itabura não tem carnaval nem Léus. Mas, obviamente, que a polícia militar também dá um apoio ao carnaval da capital, ao carnaval de Porto Seguro. Isso não significa que a cidade ficará desguarnecida. De forma alguma. Nós estaremos apoiando um contingente para a cidade de Salvador, Porto Seguro e Itacaré. E o policiamento nosso ordinário continua aqui na cidade. Então, isso é um esforço que a polícia militar faz. A questão do carnaval de Salvador, que é um carnaval que todos conhecem mundialmente. E o 15º Batalhão dá a sua parcela de contribuição no apoio à cidade de Salvador, à capital do Estado. E Porto Seguro e Itacaré. Mas, aqui dentro da nossa cidade de Itabuna, o policiamento transcorre normalmente. A questão do presídio, a questão do policiamento nas ruas, nos mortos. Continua a rádio e patrulhamento normal. Ok. E aquela recomendação de sempre. Se vai viajar, deixa alguém na... Se a casa vai ficar sozinha, deserta, é bom colocar um parente dentro de casa. Aquela história da lâmpadazinha acesa não funciona mais. É verdade, Tom. É aquela questão de fechar a casa quando é roubada. Aquele ditado que a gente... Depois que é roubado. Então, nós temos as ações preventivas. Então, antes de viajar, tomar certos cuidados com a questão de bujão de gás, da questão da segurança própria do imóvel, grades, o seu cadeado. Então, deixar tudo certinho, deixar uma pessoa tomando conta do seu imóvel para evitar essa questão, normalmente, de arrombamentos. E qualquer situação de desconfiar, até de um vizinho, um parente que esteja na casa, é entrar em contato de imediato com a polícia militar. Coronel, obrigado pela sua vida aqui no programa, esses esclarecimentos. Abraço, coronel Mascarenes também. O capitão, perdão. Já o promovível. O coronel, está vendo? O capitão que está ali sentadinho, acompanhando o coronel Lemus. O capitão que está lá. Comandante, que companhia? Terceira companhia. Terceira companhia. Na terceira companhia, fica onde, comandante? Capitão. Pega do Nova Ferradas ao Novo Horizonte. Nova Ferradas ao bairro Novo Horizonte. O capitão está aí, comandante. Coronel Lemus, obrigado pela vinda, sucesso. Eu não tinha decorado esse detalhe aqui, em 2013, eu não tinha lhe entrevistado ainda aqui no programa. Não sabia disso. Obrigado pela vinda. Forte abraço. E as incursões continuam nas ruas da cidade. Agradecer o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição de esclarecer qualquer situação atinente ao nosso trabalho da Polícia Militar e desejar um feliz Carnaval a todos, que brinquem em paz. A questão de viajar, a questão da bebida alcoólica, principalmente, que a gente sempre alerta ao dirigir, evitar. E dizer que contem sempre com a Polícia Militar, que é a nossa função de servir e proteger. Um abraço aos dois. Obrigado pela vinda. Está esclarecido a sociedade, é só ligar para os números que foram mencionados aqui e denunciar. Não precisa dizer o número da sua identidade, CPF, endereço, nada disso. Denuncie. Coloque a boca no trobone.